O legado que ele deixa, a contribuição que ele dá para o Estado do Amazonas, conseguiu um feito para poucos governadores no Brasil, foi quatro vezes governador do Estado do Amazonas. E por onde você anda no cenário nacional, quando se fala de Amazonas, o nome de Amazonino Mendes é muito lembrado. Eu tive uma conversa com a família e coloquei o Estado à disposição para que sejam feitas todas as honras que merecem o chefe de Estado. O espaço onde esse velório deve ser realizado, com o carro do Corpo de Bombeiros, com todas as honras militares, mas é claro que isso também é uma decisão da família.